E fala galera, quem tá falando é o segundo fone, o que vocês tão vendo aqui, tá vendo esse aqui ó, esse aqui é o canal do meu melhor amigo chamada Agil, Games Tomaz Agil, ele tá 22 inscritos né, eu divulguei o canal dele né, sem hackear né, Olha, ele tem 22 inscritos, inscreva o canal dele agora, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, quando chegar a 30 inscritos e 4, 40 inscritos, vocês tem que se inscrever nesse canal agora, eu vou esperar aqui um minuto né, valeu, falou, eu vou jogar Stickcraft Plane Ground, falou velho.